Olá, tudo bem com você? E lá vamos nós para mais um Univerciência, o primeiro programa brasileiro de TV aberta e internet produzido por meio da colaboração entre as TVs e universidades públicas nordestinas. Uma oportunidade para a gente acompanhar a ciência produzida no Nordeste. Vamos ver quais as pesquisas vamos conhecer hoje? Na luta contra a Covid-19, cientistas da Universidade Estadual de Feira de Santana realizam pesquisa com os pacientes assintomáticos. Já na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, pesquisadores desenvolvem um aplicativo que orienta pacientes sobre os sintomas da Covid. E na Universidade Federal de Sergipe, está saindo um estudo sobre os mecanismos de defesa da mandioca. A gente acompanha a luta incansável da ciência para entender e combater o coronavírus. Há exemplo de um trabalho desenvolvido na Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, em parceria com a Fiocruz e a Organização Mundial da Saúde. Por meio de um estudo inédito, os cientistas mostram a importância da realização de testes para a identificação da Covid-19 em pessoas sem sintomas. A detecção precoce da doença ajuda na redução e controle de casos. A necessidade de compreender as novas variantes do vírus e identificar pessoas assintomáticas motivaram os pesquisadores da Universidade Estadual de Feira de Santana e da Fiocruz a realizarem uma pesquisa inédita em Feira de Santana, segunda maior cidade do estado da Bahia. Já que Feira de Santana foi a primeira cidade na Bahia a detectar os primeiros casos de Sars-CoV-2, indivíduos com Covid, e devido ao aumento nos indivíduos sintomáticos, o aumento da frequência da variante, a variante gama, que é a variante também conhecida anteriormente como PU, que foi primeiro caracterizada em Manaus. A primeira pesquisa no Brasil e no mundo que mostra qual a característica do vírus que circula nos indivíduos assintomáticos. Os trabalhos anteriores em assintomáticos foi a testagem de anticorpo. Quando você detecta o anticorpo no indivíduo, você não está detectando o vírus. Você está detectando se o indivíduo já teve o vírus. A pesquisa foi desenvolvida no período de 8 de abril a 18 de maio, aqui em Feira de Santana, e apresentada no último mês de junho aqui na Uefes. Os testes foram realizados em pessoas que não apresentavam nenhum sintoma da Covid e que circulavam em locais de grande movimentação no município. Como nós sabemos que a Covid cursa com indivíduos que podem estar infectados e não apresentar sintomas, nós resolvemos então fazer uma testagem em assintomáticos, já que isso não foi feito em larga escala no Brasil. Feira de Santana é um importante polio comercial, um trocamento rodoviário. Por aqui passam muitas pessoas, tem um comércio muito forte. E a gente observa que as medidas restritivas não estão sendo acompanhadas pelo grande par da população, que está levando a vida normal, como se não houvesse epidemia. No momento que essa pessoa chegava, nós abordávamos se ela já tinha tido a doença, se tinha algum sintoma. Então, se não tivesse, não apresentou nenhum sintoma, entrava na pesquisa. Então, elas não tinham conhecimento de que estavam infectadas. Uma outra etapa da pesquisa, que é muito importante, que contamos com a equipe da Vigilância Epidemiológica do município de Feira de Santana, foi o monitoramento dos casos positivos e o rastreamento dos contatos, que são as pessoas que convivem com esse caso, que eventualmente devem ter sido contaminados também. Então, aí nós fazíamos toda a orientação e o acompanhamento até dos fechos. Ver se esse paciente avaliou para cura, se ele precisou procurar alguma unidade hospitalar, se teve algum internamento. Então, essa foi uma etapa também muito importante para a pesquisa. Após esse monitoramento, nós estamos agora avaliando os dados desse monitoramento, verificando, de fato, quais foram as pessoas que permaneceram assintomáticos após a realização do teste e acompanhando os possíveis contatos que também deram positivos. Então, como a professora colocou, é importante a gente saber o percentual dessas pessoas que podem estar infectadas e não sabem que estão infectadas e que podem estar mantendo a transmissão da doença. Entre os resultados da coleta de 1.400 amostras, foram detectadas 154 pessoas infectadas pela Covid-19 e classificadas como assintomáticas. A coleta também constatou 122 genomas e uma variante predominante em 100% dos infectados, a P1 ou Gama, conhecida inicialmente como variante de Manaus, que tem como característica a transmissão em 1,7 a 2,4 vezes maior do que as outras linhagens do vírus. A gente não esperava encontrar entre 11... Nós refizemos, porque quando vocês me entrevistaram antes, a gente estava com os resultados preliminares sem fazer uma análise mais afinada. Nós refazemos as análises e vimos que não é nem 11%, é 13% e esperávamos muito menos, menos da metade disso nos indivíduos sintomáticos. Então, isso nos preocupou e muito, porque a gente sabe que essa variante faz com que o indivíduo produza mais vírus. Se ele produz mais vírus e está nos indivíduos assintomáticos, a probabilidade desse vírus se espalhar muito mais e mais indivíduos se tornarem infectados, é muito grande se quem carrega o vírus, quem está carregando esse vírus, são os indivíduos assintomáticos também, além dos sintomáticos. O que se espera a partir desses resultados é que a prefeitura invista mais em testar com a PCR, com o teste da PCR, os indivíduos assintomáticos também, que não só a prefeitura de Tiveira de Santana, mas esse é um projeto que mostra para todo o Brasil, não só para o Brasil, mas para o mundo todo, que é importante testar os assintomáticos para dar mais suporte às medidas de prevenção da transmissão, que são a utilização de máscara, máscara eficiente, e máscara que seja utilizada de maneira eficiente, não máscara utilizada abaixo do nariz, por exemplo, e os indivíduos usam a máscara, mas eles tocam na máscara, depois que eles tocam na máscara, eles tocam em outras coisas, em outras pessoas, e o distanciamento social. A Covid-19 ainda é um desafio para os nossos tempos, e graças aos esforços dos nossos cientistas, a gente está no caminho certo para entender como o vírus se comporta, o surgimento de novas vacinas e outros benefícios. E depois do intervalo, pesquisadores criam um aplicativo que orienta o paciente sobre ida ao hospital em caso de suspeita de Covid. A gente volta já já. A gente sabe que vive uma realidade bem diferente depois da pandemia. Novos casos surgem todos os dias, muitas internações são registradas, e uma simples ida ao hospital pode trazer riscos. Cientistas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia criaram um dispositivo para ajudar nessa situação. Lançando mão da inteligência artificial, o aplicativo para celulares coleta dados da frequência respiratória e é capaz de indicar se um paciente com Covid-19 deve procurar um hospital. Com o aumento do número de internações e a espera para a abertura de leitos, uma simples ida ao hospital pode ser muito arriscada. Pensando nisso, o professor Igor Miranda condenou um projeto que deu origem ao aplicativo contra a Covid. Esse projeto, o projeto contra a Covid, ele obviamente surgiu com a ideia de que a pandemia se agravaria. Então, quando a pandemia do coronavírus começou, a gente viu que teria aí uma necessidade de desenvolver tecnologias que pudessem ajudar no combate. O aplicativo é um dos resultados que esse projeto de pesquisa produziu. Eu fiz parte do grupo que trabalhou com o processamento digital de sinais e o objetivo desse grupo era conseguir extrair algumas informações de sinais captados pelo celular. Em um primeiro momento, a ideia era tentar extrair informações de um sinal de áudio, tentar extrair informações da tosse dos usuários do aplicativo, mas acabamos partindo para uma análise do acelerômetro do celular. O usuário colocava o celular na barriga e através do movimento que esse celular fazia na barriga do usuário, a gente tentava extrair informações com relação à respiração. E esse é um parâmetro muito importante, inclusive, para definir internação, para definir intubação. A frequência respiratória é um parâmetro importante, então a gente desenvolveu um algoritmo que pode, a partir do celular, medir a frequência respiratória com confiabilidade. E isso foi testado com simuladores de pacientes, são bonecos que respiram com o paciente, e também com voluntários. Aí, na outra parte, a gente desenvolveu esse algoritmo de inteligência artificial usando dados públicos do estado de Alagoas, Espírito Santo e Santa Catarina. Eram dados públicos que tinham informações dos pacientes que tiveram coronavírus confirmados em laboratório e os sintomas que eles tiveram. E aí, o desfecho, se eles ficaram em isolamento domiciliar, se eles foram internados ou foram entubados ou vieram a óbito. Então, com base nesses dados, a gente desenvolveu um algoritmo que consegue predizer a necessidade de hospitalização com base só nos sintomas informados pelo paciente. Então, esses dois foram os resultados que a gente obteve. E aí, recentemente, a gente publicou um estudo em que esse estudo contém o que hoje é o aplicativo. O aplicativo indica qual o risco de hospitalização que aquela pessoa está no momento, com base nos sintomas que ela está apresentando. E esse acerto tem uma taxa de 82% de acerto. O aplicativo foi desenvolvido para Android, pensando principalmente na questão do alcance. é tentar alcançar o máximo a população e, principalmente, a população de baixa renda. A gente não teve condições de avançar em muitas direções que a gente poderia ter avançado. O recurso é um fator limitante, muito grande. Sem recurso não existe pesquisa. E a gente está vivendo um momento que a pesquisa brasileira sofreu um corte muito acentuado que inviabiliza a maioria das coisas. Então, às vezes, o que parece simples, precisa ter equipe para desenvolver, para implementar. Mesmo a gente não tendo tido um alcance da população satisfatória nos nossos parâmetros, o desenvolvimento da tecnologia em si já é um resultado importante. Porque, primeiro, infelizmente, a gente tem que falar sobre isso, mas podem acontecer outras pandemias. Isso é uma coisa... E aí a gente já tem a tecnologia desenvolvida na nossa universidade. Além disso, a gente também sabe que o coronavírus pode continuar aí por um tempo. Não necessariamente ele vai ser erradicado. Então, essa tecnologia está aí e ela vai continuar podendo ser usada. E o aplicativo Contra a Covid está disponível para celulares com sistema Android. Agora, mudando de assunto, a gente vai falar sobre as defesas na natureza. No meio ambiente, os seres vivos desenvolvem maneiras de evitar ataques externos. E não apenas os animais. As plantas também possuem esses mecanismos de proteção. Há exemplos de espinhos, substâncias tóxicas e cheiros repelentes. Mas nem sempre essas resistências são facilmente identificadas. E analisando a raiz da mandioca, pesquisadores da Universidade Federal de Sejipe descobriram novas formas de defesa e explicam quais são elas para a gente. Então, diferente dos animais, quando elas se sentem ameaçadas, elas não podem sair correndo, né? Se esconder. Então, como que elas fazem para se defender? Na verdade, existe uma série de mecanismos de defesa. As plantas, elas sabem muito bem como se defender. Tem alguns mecanismos que são bastante visíveis, como os espinhos, né? A presença de serosidade, látex, substâncias tóxicas. E existem algumas outras formas de defesa que não são tão visíveis assim. Essa questão que a gente tem trabalhado bastante, que é a questão dos voláteis de defesa. Então, compostos, orgânicos, né? Substâncias químicas que as plantas liberam quando elas são atacadas. Essas substâncias, elas podem agir repelindo diretamente o herbívoro que está atacando a planta, mas ela pode agir também atraindo os inimigos naturais. A gente fala que a planta pede socorro, pede um auxílio para se defender. São as defesas indiretas, que a gente chama. Feita por outros organismos, que não a própria planta. A gente escolheu a mandioca pela importância dela no estado do Sergipe, no Brasil como um todo. Muitos produtores ganham a vida plantando mandioca, o tanto de produtos que são gerados a partir da mandioca. O principal acro herbívoro, que é considerado a principal praga da mandioca, que é o acro verde. O nome científico dele é Mononicello Stanajor. É bastante encontrado aqui no estado. Também trabalhamos com outro acro, que é um acro generalista, que ataca a mandioca, mas também outras plantas, que é o acro rajado, que é bastante comum, que é o tetrânico zúrtico. E aí o terceiro nível trófico que a gente está trabalhando, que é um predador, também é um acro. É um acro predador desses acros fitófagos, desses acros herbívoros. O que nós observamos foi que a planta de mandioca, quando ela é atacada por esses herbívoros, ela produz diferentes misturas de compostos voláteis, que vão diferir tanto daqueles compostos que são emitidos pelas plantiçadias, quanto entre si. Então, cada espécie, ela induz uma mistura diferente de compostos dessa planta. E o que a gente buscou foi verificar se esses compostos podem ser atrativos ou não para essa espécie de inimigo natural, que foi o acro predador. Então, ao longo do mestrado, nós observamos o quê? Sim, as plantas, elas emitem compostos diferentes, quando atacadas, e esses compostos são sim atrativos para o inimigo natural. E passado o mestrado, eu entrei no doutorado também pelo programa de ecologia e conservação, também com a professora Bianca, e no momento nós estamos estudando uma outra defesa indireta da planta, que é o néctar extra floral. O néctar, a gente está muito acostumado com o néctar floral, que é o néctar que atrai os polinizadores, as abelhas, as borboletas, mas algumas plantas, elas produzem esse néctar extra floral, que é a produção de néctar, mesma substância açucarada, semelhante ao néctar floral, mas é produzido por outras estruturas da planta. A aplicação desse conhecimento é bastante ampla, principalmente na área agronômica, na área biotecnológica. A gente pode aplicar esses produtos, esses compostos orgânicos voláticos sintéticos no campo, para atrair esses inimigos naturais, então para auxiliar no controle biológico, que é justamente esse controle feito pelos predadores, pelos parasitóides. Tem alguns estudos também recentes falando sobre uma vacinação verde nas plantas, que é justamente expor essas plantas a esses compostos voláteis que induzem esses mecanismos de defesa para auxiliar no sistema imunológico da planta, então já deixar ela mais preparada para um possível ataque. pode ser aplicado de diversas formas na agricultura para esse controle mais eficiente. O que a gente pretende fazer até o final do doutorado seria terminar a parte de indução do néctar extra floral e verificar a resposta de mais uma espécie de ácaro herbívoro aos compostos induzidos. E depois do intervalo, a gente volta com a pesquisa da Universidade Estadual de Alagoas, que estuda as propriedades da própolis vermelha. Daqui a pouco. Ao coletar uma seiva vermelha nos galhos da árvore conhecida popularmente como rabo de bugio, muito comum no estado de Alagoas, as abelhas criam uma própolis diferente. Uma parceria entre Universidades Públicas de Alagoas deu origem a um projeto interessante, estudar as funções dessa própolis vermelha. A Universidade Estadual de Alagoas UNEAL com a Universidade Federal de Alagoas UFAL e o Instituto Federal de Alagoas UFAL estão desenvolvendo um trabalho conjunto para fomentar o estudo e a produção da própolis vermelha no interior de Alagoas. Esse projeto faz parte do rol de pesquisas desenvolvidas pela Universidade Estadual de Alagoas, a UNEAL, em parceria com o Instituto Federal de Alagoas e a Universidade Federal de Alagoas. Esse projeto tem como objetivo estudar as funções da própolis vermelha, a função bactericida ou bacteriostática. Um dos objetivos desse projeto de pesquisa é avaliar a atividade antimicrobiana da própolis vermelha que é produzida aqui no estado de Alagoas. E para avaliar esses extratos, a gente tem a parceria da Universidade Federal e do Instituto Federal também que compõem essa rede de pesquisa da própolis vermelha aqui no estado de Alagoas. Aqui estamos em Roteiro, uma pequena cidade de 7 mil habitantes, bastante conhecida pela Praia do Gunga, a Grande Lagoa e as Falésias. Mas há também uma outra riqueza natural pouco conhecida. Esta é a árvore Rabo de Bugil, um nome carinhoso dado à espécie da albergia Ecastophyllum, uma planta nativa dos manguezais e que produz a matéria-prima da própolis vermelha, um dos compostos mais cobiçados no mundo. Própolis vermelha é criada pelas abelhas, após as mesmas coletarem uma seiva vermelha nos galhos da árvore Rabo de Bugil. Essa secreção resinosa da árvore é a resposta defensiva provocada pelas perfurações feitas por um inseto nativo no mangue, raramente visto. Nós temos uma demonstração onde nossas alunas estão realizando os procedimentos para realizar a análise do perfil antimicrobriano dessas bactérias. A aluna de número 1 fez a retirada do material da bactéria, é um bacilo granegativo, um Escherichia coli, e aí fez o repique em um tubo de ensaio estéreo e repassou para a aluna seguinte que faz a dispersão dessa bactéria no meio de cultura H. Miller Hinton para que o mesmo seja aplicado e incubado em estufa por um período de 24 horas. As 24 horas são analisados os alunos de dispersão em meios de cultura. Como foi afirmado, né, professor Jonathan, esse projeto em parceria com o IFAO e com a Universidade Federal de Alagoas, nós já realizamos algumas análises e a gente vê que a nossa própolis vermelha ela possui uma grande propriedade bactericida, contudo a própolis marrom mais proveniente da zona da mata ainda não tem estudos que tratem dessas propriedades. E é um dos objetivos do nosso trabalho é realizar essas análises e ver sobre a possibilidade do perfil antibactericida ou antibacteriostático frente a esses extratos. Nós sabemos na literatura que já existem alguns estudos que afirmam a propriedade bactericida e bacteriostática da própolis vermelha proveniente do litoral de Alagoas. Contudo, foram utilizados apenas uma cepa e o grande diferencial da nossa pesquisa é utilizar um painel antimicrobiano utilizando bactérias gram-positivas e gram-negativas pré-determinadas e com o perfil antimicrobiano pré-definido. E o Universência de hoje fica por aqui e a gente volta na próxima semana com mais pesquisa científica para você. Até lá! Legenda Adriana Zanotto